Caso vá primeiro, não se esqueça em fevereiro Apareça para dar um alô e contar as novidades Vem mostrar seu valor, reforçando as amizades Que aqui ficarão, faça do seu jeito Não disfarce já, está feito o samba Com classe, com bandeiro e com tambor Pra trazer brasilidade, vem cantar com vigor Dando a oportunidade de festejar O samba que o dia foi feito aqui no Brasil Nascendo cantado no mundo como nunca se viu Mostrando que o brasileiro tem dignidade E samba com maestria Driblando as adversidades Lá no milaia, no ne laia Lá no milaia, no laia Lá no milaia, no milaia, no milaia, no milaia Lá no milaia, no milaia, no milaia, no milaia